Vou gravar aqui essa manhã, hein? Eu sou objeto, eu sou objeto. Lápis, menina. Menina, pensa! Ela tem preguiça de pensar. Pensa, Paola! Você sabe, tá na sua frente aqui, ó. Falta... Não é pra oferecer? Um minuto. Ofereceu. Ofereceu. Falta um minuto. Agora, é... País. Já te falei. País. Já coloquei. Não é país. É cidade. Cidade não é... Não é? Não. É aqui. Esse aqui, ó. Hum! Hum! Mãe! Oi! Não vale. O que é que eu tenho medalha? 9 de dezembro. Hum? Dezembro. Outubro, novembro, dezembro. Isso. E aqui, mãe? Me dá só mais uma horinha. Ah, vai acabar os minutos. E agora? Não, não, calma. Calma, não. Não, calma. O que não... A brincadeira é regra. Se você não sabe, você não põe. Põe um tracinho. Deixa em branco. Acabou. Eu sabia, né? Eu não sei. Vou dar uma duas. Mas stop. Eu termino e ainda dou cinco minutos pra vocês. Tá bom. Mãe, mãe, mãe. Como é que escreve? É... 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 Stop. Não foi. Foi. Ó, eu falei. Eu dei cinco minutos. Quando fosse 18, 50 ia acabar. Não, mais dez minutos. Vai, dez minutos aí. Cidade. Logo o meu tempo tá acabando. Ah, é difícil, hein? Cidade. Cidade. Você sabe a sua? Então, ela sabe. Tá, doce. Doce. Doce com L. Leite? Leite. Ah, tá. Já sei. Eu queria colar também, porque eu não botei doce. Tem que começar com a letra L. Não pode falar assim. Doce de... Ah, não pode ser com doce de leite. Não. E agora, mãe? Laranja cítrica. Não, doce de leite não vale. Não. É... Eu vou falar muito alto. Você está... Laranja cítrica. Trapaceando já. Eu estou trapaceando doce. Doce? E agora? Ó, um minuto de tolerância. Stop. Tá bom. Faltou só um, né? Eu vou falar o que eu coloquei. Tá. Frutas, o que é que você colocou? Pois é, eu só coloquei limão. Frutas, pra... Dez pra você. Pra mim, frutas. Eu coloquei laranja. Ah, copiou de mim. Cinco pra mim, cinco pra você. Dez pra sua irmã. Porque eu coloquei laranja também. Animais. Eu começo, Leão. Cinco pra cada, dez pra mim, porque eu coloquei lobo. Dez pra mim e cinco pra cada. Vamos saber cores. Eu coloquei cor laranja. Eu tenho cor laranja. E você? Claranja. Então, cinco pra cada. Eu também, eu tô cinco, me decora. Cidades. Eu coloquei Lapa. Zero. A Lapa é uma cidade. Zero. Então, dez pra mim e zero pra você. É, objeto. Eu coloquei lápis. Eu coloquei. Nossa, então estamos todas com o mesmo pensamento, porque eu também coloquei lápis. Cinco pra cada uma de nós. País. É, Londres. Nossa, uma salva de palmas. Essa aí é o que pensei. Essa aí é o que pensei. Eu botei lixo em blue. Olha, e o rei Carlos morreu, né? Lixo em blue. Dez pra mim. Dez pra você que botou Londres. Que foi muito criativa. Aí, agora... Ei, formiguinha. Não gostei desse sonho de valsa. Doce, doce agora. Agora é doce, doce. Doce eu não coloquei nenhum. Doce! Eu coloquei leite colinçado. Ah! Nossa, gente! Parabéns. É, no nome eu coloquei Laura. Eu coloquei Leandro. Eu coloquei Laura. Nossa, vocês são iguais. Então, dez pra mim que eu coloquei Leandro e cinco. Eu levei cinco, 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 dez, cinco. Não, então, o total dá quanto? Você tem que contar cinco, dez, quinze, vinte. Eu fui a única que pensei no doce. Não, eu não é. É só dez. Doce, eu tinha colocado leite. Quatro, quatorze, quinze. Dez seis, de sete, de oito, nove, vinte. Vinte mais dez. Doce, eu coloquei leite colinçado. Dez seis, de sete, 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 de sete. Eu fiz cinquenta e cinco pontos. E vocês? Você fez quantos pontos? Deixa eu ver. O meu eu coloquei trinta e cinco, porque foi o meu total. Sessenta pontos. Sessenta? Sessenta. Você ganhou de mim. Não acredito nisso. Quantos zeros você tem? Eu tenho um. E você? Eu tenho dois. Nesse aqui? Nesse aqui? Tá. Ou na fila inteira? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Não. Você tem cinco aí, ó. Eu tenho um, dois, três. Eu tenho três, cinco. É na fila inteira toda? É nessa fila inteira que a gente acabou de fazer? Não, amor. Tá certo o que você fez aí. Tá certinho. Tá. Você tem quantos pontos, falou? Vamos, vamos, gente. Deixa eu ver. Não vale pra passear. É. Dez, vinte, vinte, vinte e cinco. Eles começaram dez. Trinta e cinco. Com cinco, quarenta. Quarenta pontos, hein, mocinha? Você tá contando errado, hein? Quarenta. Por favor, matemática. Tem que saber. Eu tirei dez. Conta igual a sua irmã contou no dedinho. A gente quiser a borracha aqui. Tá. Eu vou comer só um pequenininho. E você fez quantos pontos? De zero? Não, ó, fez trinta e cinco. Com o pau junto. Trinta e cinco. Trinta e cinco, você quarenta e eu cinquenta e cinco. Eu conferei. É sério que eu tô sobrando? A de dunha. Vamos lá. A de dunha. Eu falo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vixe, gente, e é muito ruim. Fruta com I. Não. I, tem. Nossa, frutas com I, animais com I cores é muito ruim a letra I. Tira outra. Pula. Não, não. É difícil. Não é. É difícil. Você vai ficar com um monte de espaço em branca, hein? A, B, E. Vai, vai. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L foi. Foi a última. Já foi. Repete. A, B, C, D, E, F, G, H, I. De novo? De novo. Não é. A, B, C, D, E. Só a sua. Só a sua. Nós colocamos ela. Não. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Não. A, B, C, D, E. É. 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 Na Laura eu coloquei raula. Não, mas você falou Laura. Tá certo. Mas tem que ser Laura. Qual foi a letra? F. F. Vamos lá. F. Eu falei nestante quando a gente começou. Lembra? Você falou F. F. Não fez F, F? F. Não. Foi J, né? Foi. Lembra que eu falei que tinha uma fruta que você disse assim? F. Isso é do corpo humano. Lembra? Ah, não sei. M. Deu a dica. Animais com F. Animais com F. Tem um que eu tô... O primeiro eu já fiz. Fruta eu já fiz. Agora animais. Cores. 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 Como é escreve? C. E agora? Como é que eu consegui? Agora eu tô no doces. Não. Cores. Cores. Não me já tu. Cores com F. Novinho tem. E não vale colar. F, F, F. Mamãe tá colando. Eu não posso falar, não. O que? De que? F. É cores, cores. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Cores. Cores. Conseguiu fazer cores? Doces. Não. Furta? Furta. Eu também não consegui. Doces. Mas eu vou pensar. Vamos pensar. Vamos ver quem... Olha, eu já falei. Quem perder pra pagar, eu aprendo. Eu tô no Cidades. Cidades, mãe. É. Cidade. Cidade chamada. Doces pode ser um doce. Doce com F. F? Peraí, Ana. Eu... Falta doces e cores. Eu não sei. E eu também não sei qual cidade eu faço e qual país. Agora eu tô no... Objetos. Objetos. Eu tenho um país que a Helena tava passeando um mês passado. Quer dizer, no começo do mês. Torre Eiffel. Torre Eiffel. A Helena foi pra... Mãe. Quando ela voltou desse país, ela falou pra você se ela tava lá. Mãe. Então, me dá uma dica da... É fora do Brasil. O projeto com F. Letra A. Letra A. E a letra do meio. Ah, também. Mas é com V. É com F. Ah, tá. Ah, tem gente colando. Eu vou mudar o meu porque eu quero ganhar 10. Agora é país. É cidade? Foi? Como é que serve? Mãe. Ah, tem gente colando. Ah, tem gente colando. Ah, tem gente colando. Stop. Não. 10 minutos. 10 minutos. Vai, vai logo. Quando der 19 e 5. Acabou o tempo. Falta só mais dois. E agora? É doces. Doce? Doce? Pai. Boa comer, mãe. Pai. Formagem. Formagem. Agora nomes, mãe. Nomes? Nomes, mãe? Mãe, nomes? Mãe. Nomes? Você não sabe nem o nome com F? Não, para. Cidade. 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 Já sei. Agora é doces com F. Stop. Não. Você terminou aí, stop. Porque eu já terminei, né? Eu estou esperando. Eu só preciso terminar. Só vai dar um pouquinho. Essa aqui não faltou nada. Então, eu acho que eu fiz isso. Vou abrir. Não sei. Ah, não. Eu só acho que você tem. Já sei. Minha irmã, esse aqui veio dois. Você quer? Se você não quiser, meu amor, deixa na caixa. Eu não vou. Não precisa comer tudo. Eu não vou comer. Vou deixar amanhã. Isso, isso. Você vai tomar TT. TT, leite. Eu sei. Pronto, estou. Estou aqui, gente. Ok. Obrigada, meninas. Eu começo. Eu começo. Começa. Fala. Primeira coisa. Frutas, eu coloquei frambuesa. Nossa. Que menina inteligente. Eu coloquei fígado. Fígado. Porque fígado não é uma fruta. É figo, Quixão. É figo. Dá certo. Dez pra você. Dez pra mim. Dez pra sua. Minha vez. Agora, animais eu coloquei formiga. Eu coloquei foca. Dez pra você. Cinco pra mim. Cinco pra ela. Porque eu botei formiga também, né? Não, não é possível. Não é possível. Eu coloquei foca. Cor e zero. Zero também. E você? Ó, cor eu coloquei... É... Furta a cor, não é não? É, furta a cor. Tá, agora no país eu coloquei furta... Eu desconheço. Desconheço. Do país? Eu não conheço. Eu quero não me roubar. Então dá zero. Pois é. Não, mas no país eu coloquei fortaleza. Não, meu amor. País não é fortaleza. Cidade. É cidade. Eu coloquei fortaleza. É fortaleza. Então cinco pra cada. Agora... Objeto. Objeto eu coloquei faca. Ah, eu coloquei fogão. Nossa. E você? Eu coloquei faqueiro. Então dez pra cada. Quase. Agora é minha vez. País. País. Eu coloquei França. Eu coloquei França. Eu também. Cinco pra cada. Não é possível. Nossa, eu tô perdendo pras meninas de quantos anos? Seis anos? Gente. Minha vez. Não tô valendo nada. É... Doces... Forma... Formadio. Formadio. E no doce eu coloquei formigueiro. Formigueiro. É, tem esse doce. Não, tem o bolo formigueiro. Só que eu tô contando com formigueiro. Que vai saber que é bolo formigueiro. Não, eu vou dar um boi. Vai. Cinco. Eu vou ficar com zero dessa vez. Agora... Agora o nome eu coloquei. Eu vou ficar com dez. Ei, calma. Eu vou ficar com dez. O que vai? Formigueiro. Não, eu coloquei Fernando. Não, eu coloquei Fernando. Eu coloquei... Dez pra você. Eu coloquei Fabiola. Fabiola. Eu coloquei Francisco. Dez pra mim também. Tá bom. É, os meus votos... As minhas pontos foram... Dez... Dá. Vai falando que eu vou contar pra vocês. Dez, cinco, dez, cinco, dez, cinco. Não, não é assim. Deixa eu contar pra você. Cadê? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinquenta, sessenta e cinco. Você fez cinco. Sessenta e cinco. Aqui, ó. Já contei, minha filha. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta e cinco. Então, eu tô com sessenta e cinco. Tá. Coloca no total. Sessenta e cinco. Eu fui dez, vinte, trinta, quarenta e cinco. Eu empatei com quem? Você fez quarenta e cinco? Quanto você fez que eu coloquei aí pra você? Não. Cinquenta. Gente, eu perdi pra vocês. Sim. Não, vou dar mais uma. Vou dar mais uma. Não, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta e cinco. Calma aí. Calma aí. Gente.